Uma briga de casal terminou com uma pessoa baleada e outra esfaqueada no bairro Cananzinho, em Patinga. Essa imagem, essa correria aí? Gente do céu! O suspeito de 32 anos, ele foi atingido com um tiro na perna ao tentar agredir um policial militar. A Gisele Ferreira tá chegando com os detalhes desse caso. Ô Gisele, você vai me contar a confusão toda? Começou com a briga de casal, ele não teve solução e terminou dessa forma, né? Boa tarde pra você! Boa tarde pra você, Niko. Boa tarde a todos. Olha só, essa confusão, essa briga de casal, inicialmente ela teria começado no apartamento onde eles moram. O homem de 32 anos, ele teria agredido a mulher e os vizinhos viram essa confusão e chamaram a polícia. E a confusão também foi parar na rua, né? Conforme a gente vê nas imagens, essa correria toda aí acabou que envolveu muita gente essa briga do casal. Um homem que estava ali foi tentar segurar este autor das agressões, que é um homem de 32 anos, né? Que ele correu quando ele viu que a polícia chegou ao local, inclusive a polícia o flagrou agredindo esta mulher e aí quando ele correu, um outro homem correu atrás dele e este homem acabou sendo esfaqueado na barriga. A polícia foi atrás do autor de 32 anos e olha só, quando a polícia se aproximou dele, o autor das agressões e disse assim para o PM, segundo o boletim de ocorrência, Ou você atira ou vou te pegar. E foi em direção ao policial militar e segundo a ocorrência, para se defender, o militar disparou um tiro acertando o joelho esquerdo deste homem que acabou imobilizado ali. O autor das agressões, o homem de 32 anos, ele foi encaminhado a um hospital onde ficou internado sob escolta policial. O homem que foi esfaqueado ali durante a confusão, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento aqui de Ipatinga, onde recebeu o atendimento. Conforme você informou aí no início da notícia, o motivo é uma briga de casal, mas há uma outra situação por trás disso. Olha só, o homem teria ficado insatisfeito porque a mulher dele havia saído com uma amiga. Então, esse teria sido o principal motivo desta briga, desse desentendimento do casal que terminou com essa situação toda. Nico? É, saiu com uma amiga, não avisou, sei lá, chegou tarde. Tem um monte de motivo, né, Gisele? Aí vira confusão, que não resolve na base do diálogo, vira essa gritaria, empurra daqui, esfaqueia de lá, empurra o polícia também. Aí tem que fazer o disparo por medida de segurança. Final das contas, tá gente aqui gastando tempo nosso para falar desse trem feio aí. Essa confusão envolvendo esse tanto de gente, uma briga generalizada em Ipatinga, no nosso querido bairro Cananzinho. Termina conversando, gente, conversa direito. É uma boa conversa, dá um bom acordo. Chegou tarde, o sujeito não gostou que foi, conversa, está com raiva, dorme no outro quarto. No outro dia levanta mais cedo, toma um café quente e conversa direitinho esse trem. Né, Gisele? Nós temos que resolver o trem na base da conversa, né? Não é, Gisele? Isso mesmo, né, Nico? Com o diálogo, né? Acho que dá para poder tentar resolver essa situação aí, né? Talvez ele tenta entender por que ele ficou tão insatisfeito assim da mulher dele ter saído com a amiga, neste caso aí. Aí é, Gisele, que também, além de repórter, ela é uma ótima conselheira quando a gente precisa aqui para resolver essas... Para não ficar a resolver nada na base da confusão. Aí, Gisele, fica com Deus. Daqui a pouco você volta mais o Rodney Ferreira. Ah, não, você me aborrece. Vai repercutir isso lá do canazinho, a confusão? Nós recebemos a nota aqui, né? A Polícia Militar informou que instaurou um inquérito policial para apurar circunstâncias do fato. Após encerrada essa apuração, será encaminhada para a Justiça Militar. A arma utilizada pelo policial durante a ocorrência foi recolhida e o militar envolvido passa por uma avaliação interna, inclusive médica e psicológica. É o protocolo da polícia, né? Se ele estivesse fora do horário de trabalho, a Justiça é comum que ia apurar isso através da Polícia Civil. Como ele estava em pleno exercício, envolvido na ocorrência, fardado, então ele é recolhido. Primeiro passo pelo acompanhamento lá, como disse aí a nota, a arma é recolhida para a perícia, essas coisas tais, né? E aí é encaminhado o primeiro procedimento administrativo, o PAD, depois, se entender assim, o inquérito militar, na Justiça Militar. E vamos aguardar os desdobramentos aí.